Vamos acompanhar, vamos falar agora com Camila Rodrigues, que está ao vivo aqui no Balanço Geral. Mais de 700 animais, entre cães e gatos, correm o risco de serem despejados. Como assim, Camila? Conta pra gente. Pois é, Aloares, esses animais vivem numa chácara, né, que é direcionada aí, né, que tem a coordenação de uma ONG, Lar dos Animais Goiânia, que a fundadora é justamente a Mônica Aquino, que está aqui comigo. O que acontece, Aloares? Eles têm uma dívida de dois anos de aluguel atrasado, além de outras dívidas também, com ração, com veterinário também, porque eles pegam animais, não só animais abandonados, né, mas animais que estão muito machucados e precisam aí de uma recuperação, e a gente sabe que o tratamento é caro. Então, o que está acontecendo? A Mônica recebeu hoje uma ordem de despejo, lá da chácara onde ela está, por conta desses aluguéis atrasados, mas até agora essa ordem de despejo não foi executada. Só que ela está em desespero, porque onde que ela vai colocar esse tanto de animais? 700 animais. Já foi no Ministério Público, já foi na Prefeitura de Goiânia, agora está aqui na Assembleia Legislativa buscando ajuda, né, Mônica? Boa tarde para você. Boa tarde. Olha, a senhora veio fazer. Isso. Nesse momento, eu estou na Assembleia Legislativa em busca de organizar a documentação para tornar o abrigo um serviço de utilidade pública, porque eu sei que para receber recursos eu preciso passar por essa etapa. Voltando para a questão do despejo, nós fomos avisados ainda em maio desse despejo. No momento em que nós recebemos o aviso, nós comunicamos oficialmente à Prefeitura Municipal, pedindo que eles intervissem ou conseguissem uma área ou nos ajudassem de alguma forma. Não tendo recebido retorno, nós fomos até a DEMA, fomos até a AMA. Também informamos oficialmente, não obtendo recursos. Nós fomos ao Ministério Público e o Ministério Público inseriu a nossa ordem de despejo, que está marcada para hoje, numa ação civil pública que já existe na promotoria pública a respeito da causa animal. Então, o que acontece? Nós estamos a qualquer momento aguardando essa ordem de despejo, mas também nossos advogados estão buscando o juiz para evitar a ordem de despejo, porque eu realmente não tenho o que fazer. Como é que eu vou ficar com 700 animais na rua? Animais idosos, cães, gato, pitbull, rottweiler, animais paralíticos, cegos, e uma grande quantidade de animais. É desumano pensar dessa forma, né? E nós estamos tentando revogar esse despejo. Nós não estamos conseguindo oficialmente. O despejo não ocorreu, mas o juiz que decretou também não revoga o despejo. Agora, Mônica, é uma situação complicada, porque a gente percebe que várias instituições, assim como a sua, de proteção desses animais, vivem essa dificuldade financeira, porque vocês vivem hoje apenas e só de doação, vocês não têm respaldo de ninguém. E doação a gente sabe, né? Hoje a pessoa doa, no mês que vem não. E aí é uma situação complicada, né? Por isso que vocês pedem hoje a ajuda do poder público para que faça essa intervenção nesse custeio, já que é um custo muito alto. Exatamente. Na verdade, a situação que o Lar dos Animais Goiânia, que é o meu abrigo, vive hoje, é a mesma realidade de todos os abrigos. Nós devemos ser pelo menos uns 10 abrigos em Goiânia, fora o que nós chamamos de protetores independentes, que são aquelas pessoas que saem à noite entregando ração para os animais. Então, nós buscamos, junto com a ajuda para o nosso abrigo, uma política pública que abranja todos os abrigos da Grande Goiânia. Porque essa é uma situação pela qual os abrigos de Goiânia e do país inteiro passam. Nós não temos política pública. Esquece que o animal de rua também é de responsabilidade do poder público. E as pessoas, elas não doam sempre. Por exemplo, nós temos 24 mil seguidores e temos 500 doadores fixos mensais. A nossa despesa para 700 animais, só de ração por dia, 2.445 reais. 200 mil reais por mês. Quando eu não recebo isso, eu vou me afundando em dívidas, que é a realidade dos outros, só que com menos animais. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui, Olores. A gente deixa o espaço aberto também, tanto para órgãos da Prefeitura, quanto também para a Secretaria de Saúde, já que é uma questão de saúde pública também. E também da Secretaria Municipal, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para que eles deem um respaldo e uma resposta também aqui para nós. Para saber o que a Mônica pode fazer, onde ela tem que ir, que tipo de situação que o poder público pode intervir para evitar. que 700 animais vão parar nas ruas novamente, né, Olores? É, um primeiro passo urgente é esse, né, que ela está fazendo na Assembleia, que é buscar aí a reconhecimento como utilidade pública, porque só assim ela pode fazer convênio com o poder público. Obrigado. A gente continua acompanhando. Camila Rodrigues.